Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV. Porto Alegre começou hoje a vacinar contra a Covid mulheres de 59 anos sem comorbidades. Neste sábado será a vez dos homens com esta idade iniciarem a imunização na capital. Como aproximadamente 4 mil pessoas nesta faixa etária já se vacinaram contra o coronavírus por apresentarem algum fator de risco, a Prefeitura estima que o público-alvo nela chegue a 10 mil habitantes. Algumas unidades de saúde e dois drive-thrus são os locais para a imunização. Os dois últimos ficam na PUC e no Big Sertório, na Assis Brasil, e funcionarão entre 9 da manhã e 5 da tarde. O Estado ainda avalia a viabilidade de começar o processo para pessoas com hipertensão leve. Já no município de Canoas, na região metropolitana, a vacinação para metroviários iniciou nesta sexta-feira. Os trabalhadores da categoria puderam se imunizar nas próprias estações dos trens urbanos. E a Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde informaram nesta tarde que estimam que toda a população de até 18 anos no Estado esteja vacinada contra a Covid até setembro com a primeira dose. Conforme a Secretaria da Saúde, a projeção foi feita pelo envio de remessas de vacinas anunciadas pelo Ministério da Saúde. O público prioritário no Estado é estimado em cerca de 9 milhões de pessoas. A previsão é de que até dezembro seja feita a segunda dose de todos que têm direito. Agora vamos conferir os números do coronavírus aqui no Estado. O Rio Grande do Sul contabiliza mais de 1.105.000 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. O total de óbitos passa dos 28.600, sendo 54 nas últimas 24 horas. Quase 20.000 pessoas fazem acompanhamento porque estão com o vírus ativo. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 88%. O gabinete de crise do governo do Estado emitiu na última quarta-feira alerta para a região Covid de Santa Cruz do Sul dentro do sistema 3As de gestão da pandemia. O órgão também decidiu manter os alertas enviados às regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana. E, a partir disso, algumas dessas cidades já definiram novas restrições para este final de semana. Na Zona Sul, a Prefeitura de Pelotas publicou um decreto na última quarta-feira em que determina restrições de horários e fechamento de atividades. Até às seis horas da próxima segunda-feira, dia 7, apenas os serviços e atividades essenciais poderão funcionar. Em Cachoeira do Sul, na região central do Estado, está proibido, aos domingos, o funcionamento em todos os formatos de mercados, mini-mercados, supermercados, fruteiras, açougues, peixarias e padarias, bem como do comércio em geral. As farmácias só poderão atender na modalidade de teleentrega. Em Palmeira das Missões, a Prefeitura decidiu, desde ontem, pelo fechamento do comércio não essencial. Além disso, no domingo, os supermercados do município estão impedidos de abrir e as lojas de materiais de construção podem funcionar apenas na modalidade de teleentrega. Já Santa Cruz do Sul, junto com os municípios do Vale do Rio Pardo, prevê encaminhar ao Gabinete de Crise do Estado, até o final desta sexta-feira, um plano de ação com novas medidas de enfrentamento à Covid para a região. E ontem, feriado de Corpus Christi, foi um dia em que os cristãos comemoram a devoção à Eucaristia. Uma das principais formas de demonstração de fé é a construção de tapetes com imagens que homenageiam este sacramento católico. Na paróquia Santo Antônio de Palmeira das Missões, os tapetes foram confeccionados dentro da igreja e decoraram as missas e as orações realizadas no local. Os desenhos lembraram alimentos, oração e pedidos de paz. Na igreja matriz de Gramado, os tapetes foram expostos do lado de fora da paróquia. Três grupos de fiéis estiveram envolvidos na produção dos tapetes, que foram confeccionados com serragem colorida e flores, reproduzindo símbolos relacionados à Eucaristia, à Virgem Maria e à oração. É o Dia Mundial do Meio Ambiente e esta semana o grupo OECO aproveitou para lançar o documentário BR Acima de Tudo. A produção revela diferentes visões de desenvolvimento que estão em conflito no norte do Pará, numa região da Amazônia composta majoritariamente por unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. Quantas Amazônias cabem numa das partes mais preservadas da floresta brasileira? Os moradores do norte do Pará compartilham a mesma terra, mas não a mesma opinião. E com o antigo projeto de uma rodovia à espreita, esses diferentes mundos entram em conflito, como mostra o documentário BR Acima de Tudo. Para essa região do Pará, existe um projeto muito antigo, ainda da época da ditadura militar, que é o projeto de construção de uma rodovia, que seria a extensão da BR-163, cortando toda essa área que é composta majoritariamente de floresta amazônica, até a fronteira com o Suriname. Esse projeto foi ressuscitado, de alguma forma, com a eleição do presidente Bolsonaro. Eu só ouvi dizer que esse era um projeto que ia sair de Santarém até... Uma ponte que está projetada para atravessar o Rio Amazonas. Seria uma integração da BR-163. O projeto dele era sair lá na Cachoeira Porteira. Cortar uma comunidade quilombola ao meio. E ir passando do Cuxaré para Suriname. Da parte dos quilombolas e dos indígenas, majoritariamente a opinião é de que é uma ameaça à floresta e ao modo de vida deles. A história mostra que a estrada acaba sendo um vetor de desmatamento, de violência, especialmente contra esses povos tradicionais da Amazônia. Mas a gente também ouviu pessoas que são favoráveis à estrada, como, por exemplo, pequenos agricultores, pecuaristas, políticos, pessoas ligadas ao agronegócio, que entendem a estrada como um símbolo do desenvolvimento, de uma melhora na qualidade de vida deles. Mas o filme não é apenas sobre uma estrada. Na verdade, o debate em torno do projeto serve como ponto de partida para revelar os diferentes modelos de desenvolvimento propostos para a Amazônia, na esperança de que o diálogo ajude a conciliar a divergência de interesses. A gente acredita muito que esses diferentes atores precisam conversar para que a gente possa construir uma história diferente para a Amazônia. O documentário BR Acima de Tudo tem direção de Fred Raal Mauro, produção do site de jornalismo ambiental O Eco e financiamento do Rainforest Journalism Fund. A obra vai ser exibida gratuitamente até a próxima quarta-feira, na Mostra Eco-Falante. Em breve, estará disponível também em outras plataformas. Hoje, 4 de junho, a FEPAM completa 31 anos de atuação. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Resler, carrega no seu nome uma homenagem ao ambientalista gaúcho pioneiro. Nessas três décadas, o órgão tem articulado ações para que o desenvolvimento do Estado possa andar lado a lado com a preservação das nossas riquezas naturais. A gente fala agora com a presidente da Fundação, Marjorie Kaufman, sobre os desafios da entidade. Presidente, vamos começar falando do nosso ecossistema, que tem uma grande diversidade, dois biomas, o Pampa e o da Mata Atlântica. O que a senhora pode nos falar sobre a preservação desses biomas e também a diferença entre eles? Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite ao Redação, a todos os ouvintes. Então, nós da Fundação Estadual de Meio Ambiente, nós atuamos aí no licenciamento das atividades potencialmente poluidoras. E na instalação desses empreendimentos aqui em nosso estado, nós sempre estamos observando esses dois biomas, principalmente em novas áreas de instalação. Então, o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. Hoje, nós temos diferentes instrumentos de licenciamento para áreas onde vão ocorrer a supressão de vegetação desses dois tipos de biomas. E a Fundação atua para que a gente consiga manter uma linha saudável e a sustentabilidade desses ambientes aí, mas que também ocorra o desenvolvimento do nosso estado. Hoje, nós temos uma área total aí abrangida pelo bioma Pampa, de em torno de 69% de todo o território do estado e 31% de Mata Atlântica. Então, para Mata Atlântica, nós temos legislações mais específicas e o Pampa foi reconhecido através da nossa lei estadual, do Código Estadual de Meio Ambiente, no ano passado. E nós ainda estamos regulamentando. Mas são dois biomas importantíssimos que são sempre olhados com muita atenção ao longo da história da nossa fundação. Com relação ao bioma Mata Atlântica, como é feita essa fiscalização? Pela própria FEPAM, pelos municípios? Como é que se dá essa relação? O bioma Mata Atlântica, ele possui uma lei específica de 2006, que é uma lei federal para este bioma e depois um decreto em 2008. E, a partir dessa legislação específica do bioma Mata Atlântica, nós temos o estado atuando para avaliação e possibilidade ou não de supressão e de manutenção dos biomas. Mas, hoje, nós temos também os municípios. Então, a FEPAM, juntamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, firma convênios com os municípios. E, hoje, são cerca de 280 municípios no nosso estado que têm essa delegação de competência, para que possam, dentro do licenciamento, avaliar, mas que também possam aferir um olhar muito atento sobre esse que é um ecossistema importantíssimo aí dentro do nosso país. O bioma Mata Atlântica, ele tem poucos remanescentes e, por isso, ele tem uma lei específica, ele tem regramentos para supressão que são bastante rígidos, inclusive mais rígidos do que de outros biomas. A fiscalização, ela se dá, então, no momento do licenciamento e, depois, em outras campanhas que nós executamos, juntamente com outros poderes, com o Ministério Público, com o IBAMA, com a Polícia Ambiental, com a PATRAN e com os próprios municípios, nós executamos várias ações de fiscalização ao longo do ano para conseguir manter aqueles remanescentes dessa vegetação o quanto mais íntegros possível. Perfeito, presidente da Fundação Estatual de Proteção Ambiental, Marjorie Kaufmann. É importante a gente valorizar nessas instituições que preservam o meio ambiente, aproveitar essa data para refletir sobre as funções de cada um e também as nossas. Obrigada pela entrevista. De nada, agradeço a participação. Este fim de semana vai ser de virada no tempo. Enquanto o sábado promete calor, no domingo vai chover e as temperaturas voltam a cair. Confira na previsão. No sábado tem mudança no tempo do Rio Grande do Sul. Uma frente fria avança pelo estado e provoca instabilidades já durante o período da manhã na fronteira oeste, campanha e sul. Durante o dia, esse sistema avança e a chuva alcança todo o território gaúcho. Há chance de fortes pancadas localizadas e raios. No domingo, a chuva será generalizada. E com toda essa umidade, as temperaturas ficam bem mais altas em relação aos últimos dias. No norte e centro, elas passam tranquilamente dos 25 graus. Porto Alegre terá um sábado de sol e chuvas mais para o final do dia. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, a variação é de 12 a 19 graus. E nas missões, em Santo Ângelo, a mínima será de 18 e a máxima pode chegar aos 28. E no próximo sábado, tem evento seguro para a gurizada. O meme Estação Cultural promove o Rua da Criança, na Cidade Baixa. O projeto, que acontece desde 2010, desta vez tem financiamento da Lei Aldir Blanc e é em estilo drive-thru. Para evitar aglomeração, as pessoas devem passar de carro, bicicleta ou até a pé, mas sem permanecer no local. Além de fazer arte, além de trazer alegria, o Rua da Criança pretende fazer uma homenagem àqueles que tiveram suas vidas abreviadas pela pandemia, uma mensagem de esperança. Afinal, o Rua da Criança é um evento para as crianças. Ao longo das últimas semanas, nós realizamos três oficinas online. Uma para a confecção de dobraduras, que simbolizam a esperança. Uma segunda oficina com bonecas a baiomis, que carregam em si toda uma simbologia também de esperança. E bonecas de semente. Essas oficinas foram disponibilizadas, compartilhadas nas redes sociais do meme. A criançada está montando, criando, construindo bonecas de sementes a baiomis, dobraduras. E o nosso convite é que as famílias tragam seus filhos no dia 5 de junho, no sábado, das 16 horas às 18 horas. Nós vamos estar organizando um drive-thru pela Rua Loco Gonçalves, que fica na Cidade Baixa, entre as ruas José do Patrocínio e Linha e Silva. Lá na frente do meme, nós vamos colocar um mural, onde serão montadas todas as dobraduras e bonecas e outros símbolos de esperança que as crianças queiram trazer para o nosso mural. Também estaríamos recebendo doações, alimentos não perecíveis, que serão distribuídos a comunidades que necessitam neste momento. E estamos todos muito felizes por ter conseguido este precedente, que possibilita que o meme e demais grupos artistas possam trazer de volta a arte para a cidade de maneira segura, de maneira responsável. E deixamos aqui o convite. Mais informações podem ser obtidas no site centromeme.com.br, a página do Rua da Criança, e também em nossas redes sociais. O Centro Histórico Cultural Santa Casa está completando sete anos amanhã e nesse tempo vão ocorrer muitas atividades educativas, históricas e culturais destinadas à população. Humor, música, história e educação integram a programação do aniversário. Você pode obter informações no site chcsantacasa.org.br e também conferir mais novidades agora na nossa agenda. Hoje à noite vai ser retomada a série e concerto interior do Grupo Área Trio em Caxias do Sul. Os shows são alusevos aos 20 anos do Grupo Musical Caxiense e seguem em formato digital. Com uma combinação instrumental de violão, piano e harmônica, o projeto terá o todo 10 apresentações ao ar livre, em frente às capelas e igrejas da região e distritos de Caxias. O projeto de Vila Vila encerra atividades com um festival online e com três dias de som no Vila Flores. O pátio sonoro rola de hoje a domingo com um show sempre 8 da noite com tradução em libras e transmissão gratuita e aberta pelo YouTube. A ação de mais de 30 atividades de forma híbrida, digital e presencial democratizou o acesso à cultura e arte. A OASPA volta a se apresentar com a presença de 15% da capacidade de público amanhã, 5 da tarde. A pianista convidada é Catarina Domenici, que se junta à orquestra para interpretar obras de Shostakovich e Schubert. Não haverá cobrança de ingresso, apenas a doação de um quilo de alimento não perecível. O concerto será transmitido também pelo YouTube. E a banda Calote vem com seu show contando histórias no Ecarta Musical amanhã, 6 da tarde. Um passeio pela música brasileira em 13 obras, com mergulhos no samba, no jazz, no ijexá, no shot e no maracatu. Músicas do seu álbum mais recente de 2019, que marca uma nova fase do grupo que defende o seu trabalho autoral há 13 anos. A transmissão é pelas páginas da Fundação Ecarta. Dois artistas decidem unir suas músicas no meio da pandemia para cantar suas angústias, dores, esperanças e fé na vida. E deu samba. Eduardo Pita e Paulinho Parada lançam o single Topei Uma Empreitada em todas as plataformas de streaming, com Pocket Show Online, amanhã, 8 da noite, transmitido da casa e do estúdio particular dos dois músicos. E tem dica nesse final de semana para quem está sentindo falta daquelas programações cheias de atrações e muitos encontros entre músicos. É o Cultura Urbana, Música e Arte, um concerto experimental que vai reunir Serginho Moá, Duda Calvin e Tonho Croco, além de muitos convidados. O evento tem financiamento do ProCultura RS e será transmitido pelo YouTube. Quem nos conta mais sobre a programação é o Kiko Martins, coordenador geral do Cultura Urbana, Música e Arte. Kiko, conta então como é que foi organizar esse evento que foi pensado, não para a pandemia, né? Mas teve que se adaptar. Bem-vindo! Olá, obrigado, Fernando. Tudo bem? Boa noite a todos e todas aí. A ideia, na verdade, inicial do projeto foi fomentar a cultura mesmo, né? Criar novos bens culturais inspirados nesses artistas brilhantes que a gente tem aqui no nosso estado. E a primeira edição foi, então, com... A gente teve a gravação com o Duda Calvin, Serginho Moá e Tonho Croco, mais a Orquestra da Ubra, sob a regência do maestro Tiago Flores, né? Teve a Néstor Pan dos Danças de Rua, a Lola Bê Soprano, também fazendo o trabalho dela, mostrando lá uma junção, né? Musical. Jorginho do trompete, o Léo Ferrarini no piano, a Esprila de Mariani na guitarra, um coro inusitado com Bruna Pio, Kinara e Kenia Viseu. Também teve o skate do Molocop e o grafite maravilhoso do Flávio Trampo. Como você citou antes, esse projeto, ele tem o apoio, né? Ele tem, na sua essência, né? A SEDAC, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que nos agraciou com esse projeto, né? E a gente tem ainda um monte de outras pessoas, foram 91 pessoas envolvidas, né? No total, a gente teve também a direção artística e musical do grande Duda Gomes, né? Dessa turma toda, assim, 26 artistas no palco, um patrocínio da Sugar Shoes by Urban Boards, o apoio da Ubra, né? Que foi onde a gente realizou o projeto. E, como eu citei há pouco, né? A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, através da LIC, né? Mas, como você perguntou, Fer, o projeto era para se realizar, ele foi idealizado no final de novembro, início de dezembro do ano passado. A gente contava que, né? Até abril, a gente ia estar mais liberado com a pandemia que a gente poderia executar na Orla do Goaíba, que era a ideia inicial. Mas chegou aí no final de fevereiro, comecinho de março, a gente viu que não seria possível. A gente conseguiu transportar ele para dentro do pátio da Ubra, onde a gente fez a gravação no domingo. E agora, amanhã, 20 horas, a gente libera isso tudo nas redes sociais do Cultura Urbana, Música e Arte. Então, para o pessoal entender, né? Essa gravação já foi feita, né? Isso foi uma forma de vocês conseguirem adaptar, né? Esse evento, como você falava, né, Kiko? Ele foi pensado para ser a LIC, maravilha, na Orla do Goaíba, mas teve que se adaptar. Então, as gravações já foram realizadas. E agora, então, tanto no canal do YouTube, como também no Instagram do evento, esses vídeos vão começar a ser distribuídos e com várias linguagens artísticas, como você mencionava, né? Também vai ter grafite. Tem, tem. O grafite que está nas minhas costas aqui foi o que o Flávio Trampo pintou lá no dia, né? Maravilhoso. Então, tem desde o início o trabalho dele com esse grafite, né? E tem o Molocop no skate, como eu falei, e tem esse coro fantástico da Bruna Pio, a Kinara e a Kenya Viseu, a guitarra da Esprila de Mariani, o Léo Ferrarini no piano, a orquestra da Ubra, uma junção de vários artistas, de vários segmentos musicais. Essa que é a ideia do nosso projeto. Pretendemos imensamente que ele continue anualmente e que, quem sabe, ele entre no calendário de Porto Alegre, né? E todos os anos a gente conseguir realizar essa ideia de juntar vários artistas de vários segmentos. E ficou fácil para a gente, então é só chegar no canal do YouTube, né? E também no Instagram, culturaurbana, música e arte, e conferir todo esse material que vocês prepararam para a gente. Muito obrigada, Kiko Martins, coordenador geral do Cultura Urbana, Música e Arte. A gente deixa a dica, então, para todo mundo conferir amanhã nas redes. Sucesso no evento! Muito obrigado, querida. Um grande abraço para vocês, bom trabalho aí. Obrigada. Cortejo ao mar é uma celebração à força da vida, aos povos originários e à caminhada dos ancestrais, bem como a sua existência e sonhos. E o mais legal, o elenco desenvolveu tudo de forma virtual, até o figurino. Este trabalho será apresentado a partir de amanhã, até o dia 26 de junho, no litoral do norte do estado. Um espetáculo que traz em cenário a beira-mar, uma peça performática que vai percorrer praias do Rio Grande do Sul. No processo de criação, cada ator, bailarino, trocaram impressões, histórias, arquétipos e personagens, gravando cenas em suas casas e os bastidores que formam a montagem. Nós reunimos um grupo muito especial de pessoas oriundas de vários municípios do estado e vamos apresentar em outros municípios do estado. Então é um trânsito muito grande de produções, de trabalhos e de criações, todo realizado via redes sociais. Em nenhum momento tivemos ensaios presenciais e encontros. Esse será o primeiro momento. Então estaremos em Rondinha às 10h30 da manhã, nesse sábado, às 1h30 da tarde, em Capão da Canoa e às 3h30 em Tramandaí. Dia 26, estaremos em Cassino. Morreu na noite desta quinta-feira vítima de uma parada cardíaca a cantora nativista Berenice Zambuja. Aos 69 anos, uma das mais reconhecidas artistas gaúchas estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, lutando contra um câncer de pâncreas. Ela foi enterrada no fim desta tarde, em Passo Fundo. Berenice Zambuja nasceu em Porto Alegre em 21 de março de 1952. Com pais artistas, desde cedo aprendeu a tocar acordeon e em 1975, aos 23 anos, gravava seu primeiro disco, Fogo de Chão. Já em 1980, gravou o LP Romance de Terra e Pampa, que trazia um dos maiores sucessos da carreira da artista. Inspiração para muitas mulheres, Berenice inseriu no vestuário feminino gaúcho o xiripá, vestimenta até então masculina, que é usada até hoje também como traje feminino. A cantora deixa um legado de 17 CDs e LPs, também um DVD e um filho. No começo de abril, Berenice Zambuja havia se recuperado da Covid, quando recebeu alta e saiu do hospital cantando e tocando gaita. E a gente encerra essa edição naquele clássico que ficou eternizado na voz de Berenice Zambuja. É disso que o velho gosta, performado por ela em uma edição do Galpão Nativo de 2015. Na sequência, fique com as notícias nacionais do Repórter Brasil. A gente volta segunda-feira, às seis e meia da tarde. Uma boa noite, bom final de semana, se cuide, use máscara e pratique distanciamento social. Até lá! Eu não sei se é bom, eu só sei dizer que o Hélio gosta muito, por sinal.